Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Meu amor, você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte na vida E quando te vejo não saio do tom Mas meu desejo já se repara Me dá um beijo com tudo de bom E acende a noite na guarda para Meu amor, você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte de cara E quando te vejo não saio do tom Mas meu desejo já se repara Me dá um beijo com tudo de bom E acende a noite na guarda para Meu amor, você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte de cara